Todas prestigiaram um grande espetáculo. O Valdir Espinoza está descontraído, olha aí ó. Já o Orlando Lelé parece rezar. E no primeiro bom lanche do jogo, Acácio, goleirão, tira de soco o cruzamento de Jefferson. Aí o Vasco dá a resposta, Giovani, Lira, Vivinho, França, Gotardo ganha a bola. Uma outra boa trama do Vasco, da direita a bola é jogada na área. Acompanhe. Gotardo rebate mal, Isé do Carmo chuta, Ricardo Cruz pega bem, bem, veja outra vez. Aí o Botafogo se arruma, né, Maurício da Criciúma. Ele ajeita e bate de esquerda, quase. O Carlos Alberto gira, deixa o aniversário sentado no chão, você viu, e vai embora. Para a área do Vasco, da lateral ele cruza. Paulinho Criciúma domina, chuta e a bola bate em série. No rebote, Jefferson chuta e quase surpreende Acácio. O Mazolinha se desespera. Valdir Espinoza pede calma, diz que está bom e quer mais. Então está aí, de novo. É, o Botafogo na pressão, Maurício está lá na esquerda, fugiu agora para a meia. Ameaçou a bater, cortou e tocou para o Jefferson. Há o cruzamento e Luizinho, por pouco, pouco, muito pouco, mas pouquíssimo. Está aí o Luizinho. Está aí a galera do Botafogo, olha, feliz da vida. Já estamos no segundo tempo e o Orlando está preocupado. Banco do Botafogo, tranquilo. Maurício tocando para Josimar na corrida, recebe de volta e ameaça o chute. Ele passa no meio de dois e bate. O Acácio, então, vai lá e espalma bem. Vamos ver de novo esse lance aí, merece, não merece? Grande jogada no Maurício, parece que está voltando a forma dele. Só dá, Botafogo, só dá, Botafogo. Luizinho lança Maurício, que cruza na área. Vamos acompanhar. Pegou a bola lá na direita, vai cruzar, o Célio ganha no alto de Gotardo. E aí, olha só, olha só, sai o contra-ataque do Vasco. Giovani arrancou, fez um lindo lançamento para Vivinho. Ele dispara, joga a bola na frente, mas o Ricardo Cruz é mais inteligente. Faz a falta, o goleirão do Botafogo. Botafogo é que estava bem, Botafogo é que estava bem. Carlos Alberto toca curto para Josimar. Ele levanta na área, Zé do Carmo falha em cima, Célio falha embaixo, que eles tinham uma falha na conclusão. Pode? O que é isso, Paulinho? Olha o que você fez, aliás, o gol que você não fez. Não foi assim que a titia te ensinou, hein? Aí o Vasco apela para a violência. Coisa feia. Célio atinge o Mazolinha, é o desespero do Vasco. Toque de bola do Botafogo, toque de bola que Espinosa está botando no time. Luizinho, Josimar, Maurício, Josimar, Luizinho. Que beleza! O juiz da córner. Aí o Mazolinha bate o córner. Jefferson vai lá, cadesseia, Gotardo chega atrasado. Mais uma vez, quase. Você está vendo de novo, hein? Outra vez o Botafogo. Agora a Mazolinha vem do fundo com ela dominada. Ele toca para Maurício, que dá de primeira para Jefferson. Que recebe o lançamento. É Mazolinha entrando na área. A Cássio faz ótima defesa. Agora até o Espinosa mostrou impaciência, né? Tem mais Botafogo na área do Vasco. Olha aí. Carlos Alberto toca para Jefferson, que suspende. A confusão é geral. A bola volta para Jefferson, que chuta. Célio rebate para o alto. Criciúma joga de cabeça para o tumulto. Até que Luizinho emenda. E emenda fraco. Fazer o quê, né? Veja agora que pintura de lance. Acompanhe, ó. O Josimar vai receber no campo do Botafogo ainda. Está aí, ó. Recebeu agora. Já está no Vasco. E lá vai Josi. Sem medo de ser feliz. A imagem mostra tudo para você. Dois ficam para trás. Agora mais dois dançam. Mas Olhinha recebe. Devolve lindo. Olha o gol. O quê que é isso, minha gente? O Paulinho Cristiúma vai ao desespero. A torcida no Botafogo também. Veja de novo. O grande Josi que encantou o México. Josimar. E fique com essas imagens. Se essa não entrou, o jogo tinha mais. Era que acabar 0 a 0 mesmo.